Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo e a gente está na 29ª aula para o nosso projeto Banrisul Express 2015. Não deixe de se inscrever no canal para não perder mais uma aula aí. Vamos à questão que eu vou disponibilizar na tela para vocês. Vocês pausam o vídeo, resolvam e depois acompanhem a resolução aqui. A questão também está aqui na descrição desse vídeo no YouTube e também no blog do Matemáticas. E aí, conseguiu resolver? Vamos à questão. É o seguinte, durante quanto tempo eu consegui colocar a tampa? Durante quanto tempo permaneceu aplicado? Opa, então ele quer nosso tempo. O capital de R$ 2.000,00 no regime de juros compostos. Opa, quando falar juros compostos a gente já lembra das fórmulas aí, hein? Então a fórmula de juros compostos que a gente vai utilizar nessa questão vai ser assim, ó. O montante que é igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Para gerar um montante de R$ 15.060,00. Então o nosso montante é de R$ 15.060,00. O montante é de R$ 15.060,00. Então a taxa está em anos, o tempo vai sair em anos também. Olha as alternativas aí desse exercício. Elas estão em anos, então a gente não precisa nem alterar essa taxa aqui. Vamos só jogar na fórmula aqui. O montante é de R$ 15.060,00. O capital é de R$ 2.000,00. Vezes 1 mais a taxa de 40% elevado ao tempo, que é o que a gente quer. Quando está assim, essa questão vai ser utilizada aquela tabela. Se você ainda não sabe utilizar a tabela, as primeiras questões dessas aulas que eu comecei a utilizar a tabela, acompanhe ela clicando nessa letra aí, para que você aprenda e vai cair uma questão dessa na sua prova. Ok? Vamos continuar aqui. Vamos passar esse R$ 2.000,00 que está multiplicando essa parcela do parênteses, dividindo isso aqui. Vai ficar R$ 15.060,00 dividido por R$ 2.000,00. Está vendo? Ele está multiplicando e ele passa dividindo. Igual a R$ 1 mais I sobre 40,00 dividido por R$ 100,00 elevado a T. Vamos simplificar o que a gente consegue aqui. Esse zero com esse zero. E vamos efetuar essa conta aqui, de R$ 1.506,00 dividido por R$ 200,00. Como não é uma conta tão comum assim, eu vou fazer ela aqui no canto. R$ 1.506,00 dividido por R$ 200,00. Então vamos lá. A gente pega tudo isso aqui. Quantas vezes o R$ 1.506,00 cabe no R$ 1.506,00? Ele cabe 7 vezes. 7 vezes R$ 1.200,00. R$ 1.400,00. Então a gente tira aqui. R$ 1.400,00. R$ 1.000,00 dividido por R$ 1.000,00. E quantas vezes o R$ 200,00 cabe em R$ 1.060,00? 5. 5 vezes R$ 200,00, R$ 1.000,00. Então essa conta aqui ficou 7,53. E aqui também ficou 1 mais 40 dividido por 100, 0,4 elevado a T. E isso ficou 7,53 igual a 1,4, que é 1 mais o 0,4 elevado a T. Agora para a gente sair disso daqui, para encontrar o nosso tempo, a gente tem que olhar a tabela. Como a gente vai olhar? A gente pega a porcentagem de 40%, desce na coluna. E acha esse valor aqui, 7,53. 7,53. E na linha desse número a gente procura qual que é o valor do tempo. Nesse caso a gente encontrou 6. Como a taxa está em anos, são 6 anos. A alternativa é D. E aí, gostaram? Vamos olhar na tabela que foi fornecida. Olha aí. Encontrou 40%, foi lá para baixo, viu o número 7,53. E olha na linha dele, no canto esquerdo aí da coluna, qual que é o tempo. Nesse caso é 6. Fechou? Aprendeu a usar essa tabela? Não deixe de aprender, porque para ir para a sua prova sem saber isso, você vai acabar perdendo muitas questões. Não deixe de compartilhar esse vídeo, dar aquele joinha, se inscrever no canal e vamos aprender a matemática financeira de uma forma muito mais tranquila. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!